Olá, eu sou Natália Tavares, aqui da Fiocruz Bahia, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a tempestade de citocinas que é observada na COVID-19. Então, como vocês puderam ver na imagem anterior, a gravidade da doença tem sido associada à presença de marcadores inflamatórios na circulação. Então é importante mencionar que essa resposta inflamatória é muito importante para a imunidade e para a resolução da doença, mas a intensidade com que essa resposta inflamatória é induzida pode sim ser importante para o desfecho e para o quadro clínico desses pacientes. Então, nos quadros de pacientes mais graves, esse perfil sistêmico de resposta inflamatória muito intensa é observado com um predomínio principalmente de citocinas como IL-6, mas também de IL-1-beta, IL-8, TNF e também das quimiocinas CCL-2 e CCL-3. Então, nesse sentido, muitos ensaios clínicos e estudos já têm relatado os benefícios da utilização de tratamentos que envolvem o bloqueio da sinalização das citocinas, a exemplo da IL-6, mas também da combinação dos bloqueios de sinalização tanto da IL-6 quanto da IL-1-beta têm sido reportados como benéficos para a resposta desses pacientes mais graves. Um outro ponto também importante de mencionar é uma linfopenia de linfócitos T de modo global observado nesses pacientes mais graves, mas isso é mais pronunciado no compartimento de linfócitos TCD8. E também já foi relatado que existe uma correlação negativa entre esses parâmetros, ou seja, quanto maiores os níveis de marcadores inflamatórios na circulação, menor o número de linfócitos globais disponíveis na circulação. Então, isso muito provavelmente se dá por um recrutamento muito intenso dessas células para o local da infecção, que é o pulmão, diminuindo então na circulação a disponibilidade dessas células. Então, olhando um pouco mais de detalhe para o pulmão, que é onde de fato acontece a infecção, já foi demonstrado que o lavado bronco-alveolar desses pacientes graves com COVID-19 apresentam altos níveis das quimiocinas CCL2 e CCL7, que são as quimiocinas mais eficientes, mais importantes, envolvidas no recrutamento de monócitos e mantendo então essa resposta mononuclear muito intensa no pulmão. Então, quantificando essa população de células, um estudo também já mostrou que esse lavado bronco-alveolar dos pacientes mais graves é composto em 80% ou mais, em média, composto por esses fagócitos mononucleares, em comparação a uma média de 50% com pacientes com quadros mais leves ou moderados. Então, isso também estava associado com um perfil de assinatura de resposta gênica muito forte para o interferon gama, mostrando então que essa resposta sistêmica e local serve para manter, funciona como um feedback positivo, mantendo o recrutamento dessas células para o pulmão e alimentando então essa resposta inflamatória muito intensa no local da infecção, mais especificamente no pulmão.